Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de CK3. Galera, aqui em off, o que eu fiz? Eu aproveitei pra tirar alguns reinos de pessoas que não eram da dinastia através da pequena tirania que nós estamos aqui com menos 170 de relação com o Bassalus, porque eu também tava vendo que o meu filho já tem 27 anos de idade e eu ainda tô firme e forte aqui por causa da nossa saúde Amazonian. E eu acho que capaz até de eu morrer depois do meu filho, né, porque muita coisa pode acontecer, ele pode sofrer um sígio, alguma coisa, sei lá. Pode dar muita caca aí. Então eu resolvi dar motivo pra tentar me assassinar logo, apesar que eu tenho bastante resistência pra isso. Mas vamos ver. E olha só, cara. Subiu aqui a grana, o Bassaltax tá aumentando. Enfim, a gente vai ver o que vai acontecer, se eu vou morrer logo. E se eu morrer, em teoria a sucessão tá segura, né. Chegadão de B, mas aqui não tem nada a ver comigo, você vai herdar do seu irmão, não é não? Isso. Beleza. Então, não tá bom o Guest, blá, blá, blá. Vamos ver o que vai acontecer. O herdeiro não está casado. Aí, tá vendo? Já morreu aí a desgraça. Você tem que fazer mais fecundo. O que você quer fazer aqui? Kingdom de Bjaramland. Olha, uns fios aí com... Com Kingdom de Bjaramland. Por que não, né? Vai. Não, matrinal não, animal de quatro teta! Tá na hora de fazer mais... Mais um pouco de... Vamos lá, murder. 95%. Aparentemente não vai ser difícil. É, esse negócio de deixar marcado automaticamente, matrilhão, marriage, é ridículo. Ridículo. Eu acho que nunca devia ter isso, cara, nunca. Eu tenho quase certeza que no futuro, o Paradox vai lá ver, falar que é uma merda e vai, sei lá, vai ter uma opção, alguma coisa, pra você tirar isso. Porque já não é a primeira, nem a segunda, acho que nem a terceira vez que eu caso errado. Porque automaticamente ele já marca matrilhão. E o contrário também é válido, né? No caso da mulher, eu vou lá marcar o matrilhão e já tá marcado. Então, porque assim, você tem que marcar, cara. O padrão tem que ser sempre matrilhão, independente da escolha da religião. Porque, né? Senão, não vira. Enfim, vamos ver se a gente consegue morrer assassinado dessa vez. Certo? Filho se recuperou. Beleza. 95% aparentemente. Ela tá na corte dele? Ah, tá. Ah, então beleza. Vai ser até fácil de resolver essa pendenga aí. Que pena, né, que isso vai acontecer. Eu podia... Ah, não tem muito o que fazer. É. Falece aí, indulgência. E demonei. Mais money. 74. E o que eu posso fazer, cara? Eu posso tentar desenvolver um pouco mais nas regiões africanas aqui. Principalmente essas aqui que vão sobrar pra mim. Ó. Tem algumas teias aqui, por exemplo, que não tem. Sabe o quê? Nada. Nada, nada, nada. Tem um castle holding, sem porcaria nenhuma. Agora pode fazer isso. Isso aqui é a capital do rei. E não tem nada. É deprimente ver um bagulho assim. Cidade ou culture tem... Nossa, a cultura do rapaz ali não tem nem planejamento de cidade. Então eu não posso construir nada ali. Nossa, que cultura escrota sua, velho. Precisa de ser rival, né, Paulo? Deixa eu ver se eu posso resolver isso aqui. Essa mulher aqui vai herdar. Aí vai ter esse aqui. Pô, isso já tá bem. Deixa eu ver. Descomungar. Eu nem posso mais educar ele. É, tá ar demais. Tá ar demais pra mudar a cultura dessa besta aí. Meus parabéns. Cadê seu diploma de idiota? Ladrões, não sei o quê. Diplomacia. Desafio. É bom, faz frente. Entregar veneno? Não. Tá vendo? Esse aí é o evento do veneno que pode envenenar seu próprio filho. Ah, seu irmão criou um cadê de branche. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém tem dor. Mata ela, desgraça. Deixa eu clicar aqui no negócio. Pronto. Certo. Pronto. Resolvi. Agora casa aí. Sem matrilhão. Ok. Qual a maior aliança que a gente pode fazer? É com o reino de Oguzil. Que porra é essa? Cagará de Oguz. Hum. Seria interessante. Tem outro aqui também. Eira Guide Kingdom. Ah, ali tá. Tá vendo? Oguz ou Eravide? É, pela zoeira, vai. Qual que tá mais velha? Onze. Oguz na veia. Beleza. Pronto. E aí ele usa isso aí como aliança também, né? Se ele quiser fazer umas guerras ali e tal. Que vai. Só não faz a invasão. Não gasta a invasão pra pegar um Dukado. Nem besteira do tipo. Porque, né? É possível que a Yaa faça umas besteiras assim. Aliança inspirada com King Mandrake. Uma coisa. Conquestal. Ah, deixa eu ver se teve algum casamento doido aí que liberou, sei lá, polandias da vida. Aqueles finlandeses? Deixa eu dar uma olhada. Já é a cleanse. Infelizmente, não. Eu tinha um amigo. Acho que esse aqui, ó. Que já foi, meu amigo. Infelizmente, acho que não deu cria. Sapmi. Também nada, né? Tá, deixa... Bom, é meio inútil, mas... Seria divertido de pegar um pedacinho. Isso aqui a gente vai tentar fazer uma invasão pra limpar essa área aqui da África. Certo? Por enquanto, é isso. Deixa eu ver. Tem um Atibaia aqui. Atibaia é parte do Malika de Gur. Tá, isso aqui é um reino, aparentemente. Certo. Conquest. Um count. Ah, ali atrás, ó. Tá vendo? Hum, é a mesma coisa. Certo. Pegar aquele count. Ou vamos pegar esse Dutch. Peraí, tem um Dutch aqui, ó. Três pedaços. Vai. Enquanto não estamos fazendo nada, a gente vai descer o sarrafo. Hum, vamos lá. Mint Arms. Vamos. Não é muito difícil falar, ah, não, que os Mint Arms estão muito OP no CK3. Eu acho que não. Porque, de certa forma, Bizantino quer pagar, beleza? Porque, de certa forma, né, no muito late game, quando você fica com o Grande Império, no CK2, você também pode posicionar, por exemplo, só os Retinos do lado, das Terras Inimigas. É até mais fácil, né, que você já posiciona ali do lado. Prepara e ataca. Vender títulos menores. Vamos lá. E aí você fica repetindo. Prepara, ataca, prepara. Sem levantar leve. Porque leve é um saco pra, né, fazer. Deixa eu ver se ele vai me pagar. Vamos. Ó, já tem dois mil. Então, não tá tão diferente o CK2. Essa questão aqui de a gente usar somente armas. E leve é só pra grande guerra, né, quando eu precisar, sei lá, lutar contra o Imperador Bizantino. E aí eu tô com medo da quantidade de tropa deles. Aí eu levanto minhas leves. Talvez o Califa ali. Califa não, né? Falando em Califa. O que que deu do Califa? Deixa eu ver, peraí. Ele ficou, deixou lá o casamento e tal. Tá, você é o Califa. Oh, yes! Sucessão. O próximo filho que vai herdar a lá. Ele tem, ó, cultura nórdica, religião muçulmana e é meu filho da África. Meu filho não, é meu parente da África, da minha casa, Daura. Vai ser o Califa. E é isso aí, mano. Califa muçulmano. Só pela zoeira. Tá vendo, pessoal? É só fazer as coisas direito que elas encaminham sozinhas. Tudo certo. A gente só precisou assassinar. Quais segredos que eu tenho? Vamos ver. Meus segredos. Ó, tentei matar. Achai que matei. Matei, matei. Nossa, matei quatro pessoas e tentei matar uma. Obviamente, né? Execução não conta como assassinato. Então, aquelas que eu aprisionei e simplesmente cortei a cabeça. Foi tudo certo. Ah, deixa eu ver. Estresse, porque o Rusbando morreu. Oh, não. Deixa eu ver se eu consigo pegar um Rusbando ruim de intriga. Não. Alguém que me odeia e que seja bom de intriga pra me matar mais rápido. Oh, yes. Best Rusbando. Pronto. Você vai ser meu Spymaster, mano. Agora resolveu. Eu vou confiar em você com a minha vida. Oh, yes. Spymaster. Ué, cadê? 27. Ué, cadê essa porra aqui? Ele tá na minha cor? Tá. Malik. Da África. 27. Seis, 25. Ué. Ah, ele já aparece ali. Não pode ser Spymaster. Tá bom, vai. Me ajuda na intriga. Isso. Mais 13. Isso aqui, esse aqui é bom. Tá bom. Deixa eu ver um Spymaster aqui. Esse Spymaster aqui parece ser bom, mas ele... É. 18. Tem como eu cuspir na sua cara, fazer alguma coisa. Por exemplo, tentar prender sua filha. Tem 18. Beleza. Aí, sei lá. Vou tentar prender... Sua filha tá casada direito? Pior que tá. E essa aqui? Também. Isso aqui também. 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 Tá, novinha aqui. Prisionar. 100%. Certo? Mais tirania. Ele provavelmente vai ficar muito puto. Vamos ver se a gente começa a ter uns eventos divertidos aí. Pelo amor, mano. Scandaloso. Um rumor. É, whatever. Ninguém liga. Bom, vamos lá. Passá-lo. Criou cadete branche. Beleza. Comungação. Ok. 2.700. Eu acho que eu posso... Normalmente eu faria igrejas. Mas... Algumas culturas não permitem nem que eu faça nada. Mas, assim... As igrejas são bem inúteis na nossa religião, infelizmente. Então... Olha todo mundo se matando. Que bonito. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Vamos pegar as capitais, pelo menos. E eu vou fazer uma cidadezinha aqui. Ver se eles dão uma graninha aí para os meus carinhas. Deixa eu ver. Aqui também, tá vendo? Construct. City. Deixa eu ver como que eu estou de construções também. Eu também tenho que upar o meu bagulho. Cara, eu também... Isso aí. Bananassa. Vai. Então, faz aí. Debesas. Chequidão de cus. É, acabou a grana. Declaração de blá, blá, blá. Você é da minha família. Você se arrepende dos seus pecados, ô cara da Suécia? Beleza. Então, você não está mais excomungado. Continuando aqui. Cara, você vê como a minha família está espalhada. Eu fiz um sijo no reino nada a ver. Prendi uma pessoa da minha família. Você está casado direito? Não. Então, tem que morrer mesmo. Então, fica aí. Quantas pessoas da dinastia nós temos agora? Temos mil e seis membros vivos, né? Então, no começo dessa live aí que a gente está gravando, tinham seiscentos. Peraí, 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 peraí. A esposa... do meu... filho morreu. Descanse em paz, de gengly. Foi morta no sijo. Peraí, meu filho. Está bem? Ali. Camponeses. Ufa. É, morreu um neto aqui também. Que era perfeito. É isso que é foda, essa história de camponeses. Vai se ferrar esse negócio de camponeses, cara. Por isso que eu não gosto de dar terra para o filho herdeiro. Está vendo? Poderia ter sido o próprio filho que morreu no sijo. Por sorte, não foi. Poderia ter sido. Por isso que eu tenho que morrer logo. E se eu ficar enrolando aí... Isso. Vou chamar o médico. Tá, eu posso chamar o médico bem ruim. Certo, certo. Vamos lá. Corte. Vou pegar o cara mais mocoron. Esse aqui, ó. Quanto você custa? 30. Bem-vinda. Menos 100. Maravilha. Você vai ser, então, minha médica. Certo. E é tarde demais para cautela. Uma perna. Não come a perna. Ai, caramba. Tá, agora ela está presa. Pronto. Ferida. Feri... Doente. Saúde está ruim. Eu pago 300 para a Brahim Bade. Ele se junta à minha corte e vira meu médico. Hum. Que merda esse cara, hein? Todo mundo falha. Aê, eu acho que eu estou conseguindo, pessoal. Estou conseguindo. Fala, você tem uma gripe. Uma virose. Qual que é o tratamento? Isso aqui. Vem para a corte. 13. Não. Jardins e tal. Tem outros planos? Eu vou morrer em breve. Foda-se. Enfim. Ah, está uma virose aí. Você pegou, está esfriado. Qual é o tratamento? Ah, corta uma perna. Mas como assim? Quer cortar as duas? Beleza, corta as duas, então. Estrugência. Porra, mano. Passou a minha doença. Mas ainda estou com ferimento. Ah, saúde está boa. Droga. Como que eu morro? Eu liderar os exércitos. Será que vai? Eu estou com 170 de negativo com o vassalo. O que mais? Estou com 170 de relação com o vassalo. Negativo. Eu estou com o meu Spymaster que me odeia. Casei com um cara que não vai com a minha cara. Estou sem uma perna. Estou velha. E... E não vai, mano. Não morre. A saúde está boa. Está de boas. Está lindo. Sussa. A rainha é muito forte. Está desafiando as leis da física. Certo. Cadê aqui o meu... Fih? Fih, não vai morrer, mano. Você era o... Você é o Chosen One. O que você está fazendo ali em cima, mano? Ah, não. Está fazendo guerra, velho. Está liderando o exército. Está uma merda. Urgência. Morre, rainha. Estou quase clicando no botão de suicídio. Me excomungar. Vou me excomungar. Eu estou com medo de fazer isso e acabar perdendo o título de... de Top Wife. Certo. Manda dinheiro aí. Manda aí por Pite. É, ela é amazônica. Ela é muito, muito forte. Estou falando disso aqui. Ela vai viver, eu acho que, 100 anos sem perna. Inclusive, ser lunático também da penalidade de saúde, viu? Então, tem isso. Mas ainda está com ferimento, né? Severa a penalidade. E a saúde está ótima. O que eu posso fazer? Fascinação, descoberta. Trabucos. Pô. O que eu posso fazer? Tentar suicídio. Não. Consagrar a Bloodline. Cochitismo ganha fervor. The Savior. Todo mundo vai gostar. Daura vai ganhar um monte de esplendor. Renome. E ganha mais um nível de esplendor. Ah, vai, mano. Pronto. Nós somos pouco mais do que meros mortais. Ok. Ela, ó. Apelido dela. A Divina. High Priest. Daorama. A Divina. De Kuxit Top Waifu. Beleza. E ganhou a Trait. The Savior. Inclusive, está no máximo aqui. Está lendária. Na nossa dinastia. Beleza. Inclusive, deixa eu ver. Tirar aqui a penalidade de Short Rain. Isso aqui vai ser bom para o próximo rei. Show. Urgência. Manda ver. Certo. Vamos terminar esse bagulho. As demandas. Pega mais um pedaço. Isso aqui é parte do Império de Mali que vai estourar? Sim. Então, a filha que vai virar Imperatriz de Mali. Cadê? Império de Guinéia. Império de Mali. Toma aí. Boa sorte. Isso aí é tudo para você. Espero que você esteja seguindo a religião correta, né? Sim. Olha lá que da hora. Virou dourado, né? Com aqueles enfeites, tipo o símbolo de Imperador de CK2. Olha lá. Divine Blood. Opinião de mesma fé. Mais cinco. Isso aqui foi para todo mundo? Ah! Oh, que da hora! Espera aí. Não. Isso é coisa dela? Sangue divino? The Savior. Deixa eu ver você. Divine Blood. Você também pega? Pegou. Você. Divine Blood. Ah, sim. Sim. Então, ela vira a salvadora. Então, tem mais dez de fé com todo mundo, de relação com todo mundo da mesma fé. E todos os descendentes, aparentemente, vão receber sangue divino, né? Mais cinco. É como se fosse o sistema de Bloodlines do CK2. Olha lá. Aquela coisa que eu falei. O sistema de Bloodlines do CK2 não existe de forma concreta. Mas, ainda assim, existem Bloodlines no CK3. Então, está alterado, né? Está um pouco diferente. Mas, está lá. Excomunga esse maluco. Aí, excomunga. Depois ele pede desculpa e está tudo certo. É muita coisa, cara. O CK3 foi feito com coração. Pagar trezentos. Tá? Pagar cem e noventa. Tá também. Beleza. Aí, mais dois mil. Uma bela grana. Quantos exércitos aí? E... Vamos lá. Construções. Domínio. Se quiser, deu um upgrade. Dá para fazer mais level ups. Go! Oh, sim! Oh, sim! Deixa eu ver. Achei que deu um de custo. Vamos de... Camelos. Mais cavaleiros para lutar. Você também. Vamos de... Tudo que der dinheiro, estou aceitando. E assim, se for para pensar, qual que é a minha força, né? Qual que é o músculo que move nosso império e nosso exército? Meio anti-armes. Se... Man anti-armes é a coisa mais importante, para que diacho eu vou precisar de mais leves? Eu só preciso de dinheiro para pagar pelos man anti-armes. Só. O resto... Me liga. Basicamente, pelo menos é o meu raciocínio, né? O que eu estou mirando, o que eu estou fazendo. É isso, para isso e por isso. Dos meus negócios. Tem alguma coisa aqui que não tem uma cidade? Alguma coisa para fazer? Entra esse aqui, ó. Está fazendo a cidade já. Boa. Se quiser. Aqui embaixo também está de boas. De boas. Aqui tem um espaço. Dá para construir new holding. City. Vai. Boa. Deixa eu construir daí. E resto, depois a gente vê. É mais importante, né? Receber ali um pouco mais de grana. Inclusive, store key subjects. Vamos. Piso e Cid e tal. Todo mundo paga. Mais tirania, mais dread. Yes. Ransom. Yes. Dá para fazer outra coisa. Então, aqui está construindo. Óculos também dá para construir mais um holding. City. Vai. Aqui, ó. Está vendo o templo ali que a gente fez? Que da hora. Muito foda. City. Manda. 5 anos termina. Então, estamos urbanizando aí no máximo também. Será que City também não dá todo aquele dinheiro no CK3? Mas dá uma grana aí também. Então, vai ajudar. Caramba, não está tendo nem evento de que estão tentando matar. Como é possível? O pessoal está morrendo de medo. Declaração de... Não, espera aí. Você é a rainha de Nubia. Posso te prender, rapaz. Você é excomungada. Eu já não tinha entregado o Nubia para alguém. Mas duas vezes, na real. Eu vou caro título. Então, de Dongola. Aparentemente, Nubia está sendo ocupada em algum lugar. É isso? Eu acho que sim. Nubia é essa região aqui. Tem mais alguma coisa fora? Aqui não. Quem que está atacando a Nubia? Ninguém. Eu não posso revocar. Não posso revocar, porque isso faria com que ela ficasse com títulos e sem terra. Olha, não sei se você sabe, mas é meio que a intenção. O que é que dá um de Naga? É, eu já estou no máximo de tirania, né? Pior não fica. Bom, enfim. Tanto faz. Tá, eu vou botar outra pessoa que tem direito a pegar o bagulho de Nubia. Ah, estou do menos 100. Não é possível que eu esteja vivo ainda. Ah, um pressa de cleanse. Alguém sem... Que tem direito, mas não tem nada. Essa sobrinha, ela está casada. Tudo errado. Yei! Ok, Malikah de Nubia. Aí você tem direito. Certo? Você vai herdar nada de ninguém. Só tem cleanse, né? Várias cleanse. Beleza, Grand Sheer Titles. Vou falar o seguinte. Você vai viver aqui em Nubia. E vai ser vassal do maluco de Nubia. E quem sabe... Cadê? Grand. Passam. Quem sabe de dentro ele já não pega o título que seria dele por direito. Vamos ver. Até porque a rainha está excomungada, então... Opa! Tração se arrependendo. Nem a pau. Ransom. Pode sair. Não é possível. Quanto que eu estou... Menos 200. Está piorando ainda. Tirando. Menos 248. Véio. Excomunga. Excomunga, véio. Você se arrependeu? Me liga. 300. Pode mandar. 50. Pode mandar também. Construções. Aswan. Está fazendo aí o negócio. É, basicamente, terminou aqui já. Ele está construindo e tal. Beleza. É, terminou ali embaixo. Aí o que sobrou dinheiro... A gente poderia... Deixa eu ver. Quantos rivais eu tenho? Se mal me pergunte. Relações rivais. Alguns. Não muitos. Certo? Varichos. Mais grana. Tenho 12. Tenho alguma terra de mais. O que eu tenho? 20. Titles. Rentemente adquiridos. Nada. Espera aí. Foi a cidade? Será que eu fiz? E eu estou com o negócio da cidade. O Léa de Juan. Juan é um templo. Bom, pega um nobre qualquer aí. Resolve. 70. Boa. Linda grana. Então, né? O sistema feudal é meio lixo, mas você ficar preso nas construções econômicas das tribos também é uma merda. Estão fazendo uma boa grana ali por causa do outro sistema. Deixa eu ver. Trabuco já tem. O sistema não, né? Das construções feudais. Hum... Minha Charmes aumentaria muito meu poder. O Heraldry já pra fazer alta partição pra depois de fazer essa partição e dividir aí os títulos. Não dividir mais. Acho que vai ser interessante. Alguém me mate. Vamos matar e kill me. Oh, fine. Eu e ele estamos com a mesma... A mesma saúde. Eu tô falando. Ele vai morrendo de mim, cara. Não é possível. Você se arrepende dos seus pecados? Eu aceito. Você é da minha dinastia, eu aceito. Você só quer pagar. Ah! 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 Me pague mais. Me pague mais. Não é possível isso. Aê! Morri! Aleluia! High Priest Void. Yes! Yes! Malika... Morreu de circunstâncias misteriosas. Ela era muito famosa pelo seu intelecto afiado. Mas ela não foi mais esperta do que o Apoavet. Tecnicamente foi. Ela queria se matar, já tá cansada. Só que ela não fez suicídio porque, né? Tira a honra. Ok. High Priest Void. Acende ao trono. Deixa eu ver. Primeira coisa. Fortalecer o sangue. Pera, 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 pera. Me falta ser dinastia red. Só isso. Isso vai ser logo, logo, né? Muito, muito em breve. Eu tenho nove de oito terras. Aparentemente, dividi alguma merda aqui. É aquela porra que ele sempre é dividida com algum irmão, alguma merda assim. Sempre é. É um baita de um ducado importantíssimo aqui. Lá tem muita grana. Certo. Aí eu peguei as terras que eu tinha ali em cima, que também são lixo. Coisa de amoeba. Beleza. E é este irmão que já era. O rei. Emirado de Valores. Lobo e blan. Vamos lá, vai. Descomungar ele. 250. Vamos ver se eu posso aprisionar ele de graça. 94. Basicamente, sim. Se alguém declinar, ninguém liga. Vamos ver. Certo. Meu irmão já tem filho, então não precisa ter mais fio. Vou começar aí. Cadê? Vou colocar título. Emirado de Valores. Não. Emirado de Al-Said. Este aqui. Vai aceitar. Como ele está escungado. Dá. Peguei tudo dele? Ou não? Olha, foi a transição mais fácil do mundo. Eu estou casando com ela por quê? Porque ela vai ter claim no bagulho aqui, né? Tá. Ela vai me ajudar a gerenciar o negócio? Porque eu sou meio tapado. 14. Não. Eu preciso de mais limite. Estou sem limites. Certo. Meu lifestyle. Aparentemente é de intriga. Torturador. Passados intimidados. Pagam mais 15%. Aterrorizados. Mais 30%. Olha só que legal. Tá bom. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aí. Eu tenho 14 de 8. Tenho que entregar aqui algumas terras. Deixa eu ver como ficou o Império. Império de Mali. Império de Guinéia. África. Mali, 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 Mali. Olha. O Border Gore. Top. Mas a gente vai deixar aí a Imperatriz de Mali. Se ela ficar ali de boas, está ótimo. Se ela não ficar de boas, né? Se ela perder o Império, eu vou lá e tomo. Essa aqui também. Minha irmã. Imperatriz de Guinéia. Assim, não seria difícil. A gente faz lá. Minhas clans. Eu vou lá e falo. Ah, vou tomar Império de Guinéia. 270 de gold. Ela é fraca. A gente vai lá e toma de boas, né? Só com a gente Armas a gente ganha. Então vamos ver se elas controlam. E até é bom, né? Deixar expandir e tal. Quem sabe. O que vai acontecer? Eu tenho ainda 21 mil tropas? Sim. Deixa eu brincar de Border Gore. Eu permito. Um dia isso aqui tudo vai voltar pra nós de qualquer jeito. Tá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me livrar dessas terras aqui que não são muito úteis. Constantinian... Peraí, 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 peraí. Constantinopla ainda é minha? Sim. Eu queria saber. É a única coisa que importa. Vamos lá. Isso é parte dessa galera. Vou fazer o seguinte. Entregar pra alguém da família. Tá casado, tal. Você vai herdar alguma coisa? Não. Seu pai já morreu. Meus parabéns. Então, um, dois... Mano, como assim? Grand Titles. Eu preciso ter o Shakedown. Bom, agora foi. Ok. Um, dois. Eu tinha mais umas tesas ali. Não sei se ainda tenho. Não, acho que ele foi dado. Sim, foi dado por uns caras aleatórios. Mal nada a ver. Certo? Deixa eu ver o que mais eu tenho. Do ponto que eu fosse entregar terras. O que brilha? África, 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 África. Só aquela região. Tá, vamos confirmar. Onze títulos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Constantinopla, onze. Perfeito. Alguns deles... Não, já estou vendo que aqui, né? Pequeno nobre. Pegue. E... Tem algum título menor de baronado? Não, só shake, 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 shake. Firmeza. Tá. Estou com dois acima. Certo era eu resolver isso aqui de alguma forma. Inclusive, eu não peguei o negócio, ver, fertilidade e tal. Se eu pegar um nível. Dread máximo. Chance de prisionar mais 100%. E a trade torturador faz... Dread aumenta mais. Proeza. Plot resistência. É, o plot resistência é interessante. Leve-said mais dez. É, não vai ser muito útil. Eu já peguei tudo que era bom dessa região, pra falar a verdade. Então, tá. Skimmer seria mais pra defesa, talvez. Não. Estou de boas. Deixa eu ver. A vareza. Fazer dinheiro e subir o meu limite. De mais três. Focus em domínio. Beleza. Ó, foi dez pra nove. Ok. Eu preciso, ó. Tenho aqui dezessete. É quando eu casar, ela vai me trazer mais... Provavelmente mais um. Um, dezessete. Vai ficar dezoito. Eu preciso de mais dois pontos, de alguma forma, de... De steward. Não, eu não quero essas mulheres aqui. Sai fora. Hum. Acho que eu vou pegar uma esposa melhor. Foda-se. Não preciso de uma clay num reinozinho fuleiro. Vamos lá. Quem é que me ajudaria a reinar melhor? Você. Neta... De Shaya Sakmis. Ninguém se importa. Preferência alguma fecunda? Tá, vamos lá. Vou pegar só pela gerência mesmo. Foda-se. Um, vinte e um. Pode ser. Você é gênia também? Vai. Beleza? Peraí. Você é... Tem terra? Porque se você tiver terra, você não vai poder me ajudar. Minha esposa. Não, só tem clay. Beleza. Dez de dez. Pronto. Valeu, minha esposa. Agora estamos gerenciando o reino. Ransom. Parabéns. Tudo certo. E vamos ver se minhas irmãs aí vão ajudar a redominar a África e a converter e tudo mais. Tem muita coisa aí que eles podem pegar. Que tecnicamente é de jure deles. Provavelmente vão se matar um pouco também. A nossa glória foi conhecida. Ilustros. Logo, logo posso fazer uma invasão também. Então, tá certo. Se você quer se recuperar. Então, muito bom. Deixa eu ver. Steward. Você não gosta muito de mim. Por quê? Ambicioso. Partição forçada. Quero um aceito no conselho. Não é o lixo certo. Tem muitos ducados. Realmente tenho. Beleza. Acho que eu posso resolver isso aqui. Muitos ducados. Eu tenho um. Emirado de Al Said e Cairo. O resto é Emirado de Kushi e Top Waifu. O bando inútil. E esse Emirado aqui dessa região. Isso aqui tinha que estar na mão dela. Então, vamos lá. Emirado de Zeco Meia. Ela aqui decide o que vai fazer. Ok. A ação. Cara, rapidinho a gente vai subir com o pessoal se arrependendo aí da... Dos crimes e pecados. Logo, logo a gente vai fazer uma invasão. Vamos pegar esses Yarrids aqui e acabar com eles. Inclusive, eu posso fazer, será que, alianças? Negociar uma aliança. Não vai rolar. Menos 140, porque tem Clay no título. E você? Negociar aí. Também não. Oferecer-se para juntar-se à guerra. Também não. War for a Clay no Malikado de Núbia. Grande duche de Lituânia. Aparentemente, ela está atacando para tomar Lituânia. É, rapaz. Muito bom. Muito, muito bom. Está vendo como é legal dividir um pouco aí? Depois a gente vai lá e absorve tudo, que nem a Suécia. Deixa esse Border Gore. Perfeito. Tá, virei cabeça da dinastia. Perfeito. Fortalecer a Bloodline. Strong Blood. Pronto. A Força de Daura. Por gerações, nossa dinastia foi conhecida pela força de seu sangue, vigor e beleza. Vigor, beleza e intelecto são todos atributos associados ao nome Daura. Minha própria excelência confirma isso. Todas as qualidades, melhores qualidades da nossa dinastia em um indivíduo perfeito. Meu nome e meus presentes, meus dons, presentes seria tipo, no caso, no sentido de dons, vão viver pelos meus descendentes por séculos para frente. Ok. E aí, The Bloodfather. Certo. Então, a mãe foi conhecida como a Divina. Ele vai ser conhecido como o Bloodfather, né? O pai do sangue. Certo. E esse pai do sangue, deixa eu ver, Divine Blood. Eu acho que não mostra algo específico nele. Deixa eu ver aqui. Não mostra nada específico. Deixa eu ver nas crianças. Divine Blood. Tá. Eu acho que simplesmente vai ter mais chance, né? Na dinastia de sair coisas melhores. Então, assim, vai sair um monte de indivíduo perfeito, amado pela própria fé. Da same fate e tudo mais. Mas, o que mais a gente pode fazer? Tem a dinastia de muitas coroas também. Que, basicamente, a gente tem que ter 10 reis ou... Reis ou imperadores independentes da minha dinastia. No caso, a gente tem 3 de 10. 3? Pera aí. Eu tinha mais um. Tem eu, uma irmã, duas irmãs. E aqui você era da dinastia. Ô, rapaz. Perdeu. Deixa eu ver. Malik bichou. Ó, você tem... Clém. Você é do em pé do Malikad Saara. Malikad Saara foi criada. Meu primo. E você? Essa prima tá casada errada. Tem muitas pessoas que têm clãs nesse negócio. Tá vendo? Você tem ali um negócio. Posso botar vocês de volta no poder. Fácil, fácil. Você não. Você tem Fissar? Tenho. Príncipe Bichou de Saara. Você tem apenas... Você tem um monte de condado. Será interessante. Depois a gente vai lá e toma. Não tem problema nenhum. 3 mil pra usar essa clã. 3 mil. 3 mil. É, eu vou precisar do Casbelli lá. Redução de 50% faz uma bela diferença. Ransom. Mas assim, vamos dar uma olhada. O que que eu herdei de relação negativa. Short Rain, menos 10. Impasse, menos 5. Tem que fazer uma guerra. A coroa, né? Menos 30. Essa autoridade da coroa, menos 30. É foda. E a opinião da antiga rainha super tirana. Menos 40 e 4. No caso, acho que começa com menos 50. Então, ainda bem que tem uma cap. Senão, já era. Em basicamente uns 5 anos, né? Esse problema aí some. Então, eu acho que eu deveria ter um Spymaster poderoso. Que não me odeia. Você tem Clay no Império? Empire of Africa. Tem. É meio perigoso botar você aí nesse título. Deixa eu ver se não tem uma pessoa um pouco mais segura. 27. Aqui vai até com a minha cara. Beleza. Meu Spymaster. Vou dar um Sway aqui. Ficar bem amigo. Vamos lá. Preciso botar medo nas pessoas. Senão, vai ficar sempre zoado. Você tem 17. Você tem 51 de Learning. Véi. Você, 13. 19, 21. Tá. Pode ser tudo mesmo. Beleza. Faz aí o negócio. Desenvolver Giza. Podia desenvolver Giza. Crescimento mais 2.33 por mês. Seria muito bom o desenvolvimento aqui. Vamos desenvolver Giza. Beleza. Você continua convertendo aí os nossos Counts para Cuxite. Vamos deixar a Imperatriz converter as partes dela também. 51. Quanto tempo? 14 meses você converte. Muito bom. Você faz aí puxação de saco. Vamos ver aqui as partes que eu dei. Só isso que interessa. Tá tudo quase certo. Beleza. Tá dominando bem. Cara. Oave. As Carpas. Todos os Curtirers ganham mais opinião porque eu vou fazer umas Carpas doidas. Ou. 88% de chance de eu conseguir ir mais barato. Vamos ver. Ah. Construtor. Me ferrou. Yay. Da hora da vida. Pegar a Concubina. Tem Concubina boa? Tem algumas Clans aqui, mas não são. Tecnicamente boas. Não tem nada de bom. Beleza. Comungar. Comunga. Depois pede desculpas. Está tudo certo. Prisioneiro. Prisioneiro e vassalo. Tem alguns aí que a gente pode pedir. É. Bom. Não varia. Não varia as doar, mas... Prisioneiro de 25. Lado do Ortodoxo. Seisão. Seisão. Cinco então. Temzão. Meu... É. Se meu irmão me odeia, né? Está meio complicado. Eu... Só se eu fizesse e pedisse para ele abdicar. E ele deixa os outros... Mas assim. Eu tenho quase certeza que... Ele saindo daqui, ele vai querer me assassinar. Ele vai me odiar pelo resto da vida. Por causa da... Da prisão e tal que eu fiz dele. A menos que eu entregasse um monte de título para ele. Coisa do tipo, mas... Esse é voo eu não. Já teve os fícares para ter. Tem bastante grana. Vamos ver se o meu domínio dá para fazer mais alguma coisa. Gizé, dá. Olha lá, fi. Castelo está precisando de up. Bananasa também está precisando de um up. Castelo também. Aparentemente está precisando de um up, mas não tem dinheiro. É muito caro, velho. Opa, castelo. Mano do céu. Urgência. Manda aí. Segredo exposto. Esses são os segredos que valem a pena. Vamos ver. Não. Peraí, 21 mil de tropas. Deixa eu ver como que estão as minhas irmãs. Você está de boa parada. Certo? Fazendo aí seus fios e tal. Seu fio já é uma liquidigana e tal. Então está muito bom. E essa aqui está defendendo contra Shaiwa na Guerra de Patriosos no Maliká de Núbia. Maliká de Núbia. Você está defendendo. Você provavelmente está, sei lá, participando do negócio. Deixa eu ver. Defensores. Você está ajudando justamente a ela. Ela que não é da dinastia. Mano, eu não consigo ainda tirar esse bagulho. Bom, whatever. Provavelmente tem uma revolta interna lá e sei lá o que vocês estão fazendo. Enfim. Guinea está fazendo esse bagulho. Também está atacando o Duque da Lituânia na Guerra para o Conde Ali. O Conde Ali é do meu reino? Não, não é. Pô, velho. É da minha dinastia, né? Então foda-se. Vai tomar o poder. Beleza. Então eu tenho um gênio da minha dinastia que está querendo tomar internamente o reino da Lituânia e está recebendo ajuda da minha família que está no reino. Então está ótimo. Urgência. Manda. Está ótimo, pessoal. Está tudo certo. Está tudo como deveria ser. Deixa eu ver. É indulgência também. Deixa eu dar uma olhada quanto falta. Falta bastante para a gente poder declarar a guerra de invasão. Fazer um banquete. Falando nisso, bem lembrado. Eu tenho que fazer banquetes nessa transição e também eu tenho que subir meu dread. Lembrando que eu tenho um negócio de torturador, então meu dread nunca desce. Vamos ver aqui na minha cadeia. Prisioneiros. Tem o meu irmão. Eu posso torturar ele. Deixa eu ver. Posso descobrir um segredo. Ele vai ganhar estresse e tal. Posso ganhar dark insights que vai aumentar meu bônus, né? Certo. Ganhei dark insights. Intriga. Mais um de intriga. Boa. A família dele provavelmente não vai gostar muito de mim por causa disso. Você também. Tortura. Ganho oito. É. Bom. Tortura. Segredo. Mano, sai torturando todo mundo. Porque a gente pode ganhar dark insights e ganhar um monte de bônus. Você é da minha família? Fica de boas. Tortura. Tortura. Torturador faz o que? Tortura, ué. Tá. Meu estresse tá bem alto. Segura as pontas aí. Deixa eu ver. Eu vou ler... Vou aprender o segredo... Segredo... Ah... De deviante que ele tem. Beleza. Que foi tortura comum. Comum. Lunático. Ok. Eu descobri um segredo, aparentemente, através da tortura. Deixa eu ver quanto que deu. Dark insights. Deu quatro a mais de intriga pelo bônus não sei o que. E esse aqui deu dark insights mais dois. Então, dá pra aumentar um pouco mais de proeza ainda. Quem só são os fracos. Você vai ficar humble. Ou você vai ser... Enganadora. Tá. Humble, infelizmente. Qual dos filhos tem mais potencial aqui? Vamos ver. Gênia. Bonita. Robusta. Inteligente. Bonita. Pera. Fecundo. Robusto. É tu mesmo. Musafradin. Musafradin, você é o bicho, rapaz. Você tem tudo. Beleza. Musafradin. Bora lá. Seção. Herdeiro designado. Musafradin de África. Meus parabéns. Se eu morrer, vai ser tu. Então, ó. Gênio. Bonitinho. Robusto. Fecundo. Perfeito. Você tem. Tá aprendendo o que, rapaz? Cinco anos. Daqui um ano, a gente pode decidir o que ele vai aprender. Mas ele tá indo pro caminho da diplomacia e do learning. Learning que é da hora também. Ah, caramba, meu. Eu fiz o trabuco. Amou cara. E não fiz o trabuco. Peraí. Se é de sete. Vamos pegar esse negócio. Delote. Delote é foda, né? Mas delete. De sete. Vamos lá. Trebuchet. Pronto. E aí vai juntando grana e a gente vai fazendo o trabuco. Pronto. Agora a gente vai começar a ver uns sieges realmente rápidos. Seria muito bom se a gente pudesse pegar um main anti-arms e dividir tipo em dois. Porque assim, é muito trabuco. Muito trabuco. Às vezes até é desnecessário de tanto trabuco que tem num grupo só. Eu acho que seria mais negócio, né? Seria melhor se a gente pudesse dividir esses trabucos em dois grupos e fazer dois sieges ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Ela vira brava. Vira? Vai lá. Meu dread tá no máximo só pra saber. Deve tá, né? Depois dessa tortura. Pior que não. Certo. Quem manja da inteligência? Com certeza. Ah, ele é vassalo, né? Não posso deixar de médico. Tem que estar na corte. Tá, vamos lá. Corte. Que é o mais inteligentinho aí. Deixa eu ver. Quinze. Quem dá mais? Tor de dezoito. Minha esposa. Esposa? Minha esposa. Tá, quem dá mais? Minha esposa. Isso não ficou muito legal, mas... Tá. Ou sim, né? Depende. Contexto é tudo. Precisar. Tamo aí. Declaração de arrependimento. Você tá livre desse comungo. Tá quase exaltado pra gente fazer uma invasão. E de resto, deixa minhas irmãs aí tentarem dominar um pouco. Na área de abril. Não quero mais. Quase. Quase, pessoal. Quase. Vamos ver se tá tudo certo. Vazer uma caçada. Vamos fazer um banquete aí. Chamar os outros vassalos. Vamos baixar um pouco o estresse também. Queria de знакомas amigos. E... Vamos eliminar aqui alguns alvos. Alguns problemáticos. Então, aprisionado Ninguém liga pra você Um pouquinho de dread Você é da família, então não Ed Você Bom, ninguém liga pra você também Ed Esse moleque aqui também, ninguém liga Como é que ficou? Tem, tá Como nós temos a perk de torturador Nunca vai baixar pra menos de 100 Então tá certo Ganhar o wickhook ou fazer a rivalidade? Não Comunicar? Descomungar, na verdade? Vai Tá Deixa aí o carinha do vivinho Ó, pessoal Quanto que eu tô ganhando de vassalo? 19 É, se os meus vassalos Prestassem, talvez fosse bem legal Essa perk de ganhar mais dinheiro de vassal Até Apesar que eu diminui o meu tamanho, né? Mas eu tô ganhando mais Deixa eu ver como é que tá a Mali Mali tá de boa, né? Não tá fazendo muita coisa, não Tem só dois condados Guinéa Guinéa tá mais hostil, né? Tá fazendo as zoeiras Tem muito menos troca Olha só, a Mali tem 7 mil Fazer nada Guinéa tem 2 mil e tá Chupando o pau da barraca Quer dizer, chutando o pau da barraca Pô, irmã Enfim Terminamos aí o banquete Eu acho que meus vassalos agora estão um pouco melhores Lá, vassalos Você me odeia, obviamente Os outros menos 25 Da Suécia Por que você me odeia tanto? Clay no título Autoridade absoluta da coroa É, se eu clicar no título A gente poderia resolver Prendendo ele Talvez Aí eu solto Tá, torturou o membro da família Menos 29 É, talvez seja um problema isso Mas com o tempo eles esquecem, né? Deixa eu ver Você está com medo Intimidado Mas não tá aterrorizado Pode ser que ele faça um plot Alguma coisa Eu espero que eu não morra Mas assim, se eu morrer Eu já tenho O filho ideal Então também tá tudo ok Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar o crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu e falou